Alguém como tu, assim como tu, eu preciso encontrar Alguém sempre meu, de olhar como teu, que me faça sonhar Amores eu sei, na vida eu achei e perdi Mas nunca ninguém desejei, como desejou a ti Se tudo acabou, se o amor já passou, há de um sonho ficar Sozinho estarei, e alguém eu irei procurar Eu sei que outro amor posso ter, e um novo romance viver Mas sei que também, assim como tu, mais ninguém Amores eu sei, eu sei Se tudo acabou, se o amor já passou, há de um sonho ficar Sozinho estarei, e alguém eu irei procurar Eu sei que outro amor posso ter, e um novo romance viver Mas sei que também, assim como tu, mais ninguém Mais ninguém Mais ninguém Você pode medir Sozinho Gas E Se sabe Ela E